Hoje vamos fazer um cookie delicioso e semi-saudável Ok, esse cookie obviamente não é saudável Mas ele é o cookie mais saudável que vocês vão ver por aqui Como vocês podem sentir pela minha voz e pela minha cara Eu tô um pouquinho gripada E quando você tá se sentindo meio mal É quando você começa a pensar que você devia estar comendo melhor Então eu resolvi fazer cookies de aveia Porque assim eu ia pelo menos pensar que eu tava comendo melhor Esse cookie que a gente vai fazer hoje Ele é bem macio, delicioso Ainda com um saborzinho a mais que a gente vai colocar nele Vocês já vão ver como ele é delicioso Mas antes de ver essa receita já dá um like nesse vídeo Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito E vamos lá Se inscreve no canal Nesse cookie é muito importante que você use açúcar mascavo mesmo Assim ele vai ficar com uma textura mais macia e deliciosa Pro gostinho especial dele eu usei baunilha e maple syrup E se você me segue no Insta você viu que eu ganhei um litrão de maple syrup esses tempos Então eu tô precisando usar em várias coisas E ficou um gostinho maravilhoso Se você não tem maple syrup em casa Você colocar uma colherada de melado Também vai dar um gosto super especial Originalmente nessa receita vai passas E daí eu tentei por passas Daí eu fiquei segurando aquelas passas e falei Hum, passas não, chocolate Se você é do time passas você pode colocar meia xícara na massa mesmo E vai ficar bom pra você que gosta de passas Como eu não sou muito fã Eu coloquei um pedaço grande de chocolate em cima Agora sobre como você vai assar os seus cookies Essa massa você vai deixar algumas horas na geladeira Porque como a aveia ela é mais fraquinha do que a farinha Se você colocar ela direto depois que você preparou ela Ela vai espalhar e vai ficar um cookie muito fino E você não quer isso Você quer uma massa bem geladinha pra assar No meu forno ele ficou a 200 graus por 9 minutos Mas como todo forno é diferente Faça um teste A primeira fornada coloca só um cookie no meio E assim você vai saber quanto tempo que vai ficar no teu forno Outro truque pra esse cookie É assim que você tirar ele do forno Ele vai estar com uma cara que ainda não está exatamente pronto Deixe ele ainda na forma quente por mais 4 minutos Assim ele vai continuar a assar fora do forno E vai ficar na textura perfeita Viu esse chocolate derretido maravilhoso? Eu acho que dá todo um toque especial Você pode pôr as suas passas ou você ainda pode pôr pedaço de chocolate dentro da massa Mas quem que não gosta de um pedação de chocolate no meio do seu cookie? Espero que vocês tenham gostado desse cookie Eu agora vou comer um dele tomando um chazinho pra eu me sentir um pouco melhor Se você gosta de cookies temos muitas receitas aqui no canal Que você pode ver todas aqui Não se esquece de me seguir em todas as redes sociais pra não perder nada E você sabe, se gostou dá um like, se inscreve no canal e volta sempre Tchau